Lucas, aí o passe não foi bom né, muito mais ali pro Lucas Veríssimo, a dividida Gerson partiu em velocidade, Lucas Veríssimo dividiu Tocou a bola, e a defesa do Corinthians a se virar Você tá revendo aí o carrinho que dá na bola, o Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo Pedro ajeitou, Wesley dividiu com ele, Lucas Veríssimo Pedro disputa, foi solado ali né, o árbitro vai dar um tiro livre indireto Trouxe pra perna esquerda, linda fita, invadiu a área, recupera-se no lance Um escanteio aqui pelo lado esquerdo, ia criando uma linda joga, olha o que fez o Pedro, ele meteu no meio Vem pra dentro, e aí fica fácil da marcação do Flamengo, então o Fagner tem que se soltar Mano a mano com o Fagner, preferiu cruzar na grande área, Veríssimo subiu pra tirar, olha a sobra Colução, Gerson ganhou, invadiu a grande área, Lucas Veríssimo esticou a perna pra cortar Tá ali no Cássio, sai lá pelo lado esquerdo com o Veríssimo Fica aberto lá como um ponta, tentou o passe por dentro, a bola para ali no meio do caminho no Lucas Veríssimo Bruno Mendes machucado para a entrada do Fagner Meu Deus agora Ele briga, ele ajuda, mas a fase pra se fazer gol tá difícil hein E agora o Wesley acertou É O passe foi Na próxima, não nessa próxima quarta, na outra quarta né, dia 18 Do Botafogo Tropecem, mas vai dando mostras aí que pode entrar na briga O goleirão tenta um lançamento aqui, mas não tem ninguém, fica fácil ali para o domínio do Veríssimo Toca por dentro Cuiabá Tá aí o Fagner levantando a bola pra grande área, subiu o Veríssimo, tocou por dentro Falhou a zaga, tira Tá aí o lançamento pra dentro da grande área Chegou o Veríssimo, tocou, corta Fabrício Bruno Da FIFA mais foi né, durante mais de 20 anos foi um dos principais bandeiras Falhou Fábio Santos, Mateuzinho ganhou, invadiu, tentou pra se estica, perdaveríssimo A semana inteira, fiquei esperando, pra se ver Corinthians, pra se ver jogando Quando a gente ama, não é desforço, pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar Eu ganho! Eu ganho! Eu ganho!